Quando não houver saída, quando não houver mais solução, Ainda há de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida, Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, Ainda há de haver esperança, em cada um de nós algo de uma criança, Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda há de haverá, Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, A sós, ninguém está sozinho, é caminhando que se faz o caminho, Quando não houver desejo, quando não restar nem ilusão, Ainda há de haver desejo, em cada um de nós aonde Deus começou, Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda há de haverá, Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda há de haverá, Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda há de haverá, Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, ainda há de haverá, Enquanto houver sol, ainda há de haverá, Obrigado.